Última rodada da Liga Feminina para as equipes do Unidep Pato Branco e Femali de Chapecó. No jogo, as catarinenses já classificadas e a equipe da casa precisando da vitória para ainda ter chances de chegar às quartas de final. Além da vitória, precisava de um empate no jogo entre Londrina e o Brasília. Mas o jogo foi complicado. Com um elenco de qualidade, a Femali comandou a partida. O Unidep pouco chegou à meta adversária e quando a goleira Gabi saiu da meta e tentou o passe, Francine, esperta, de longe, fez 1 a 0. Depois, Vanessa foi lançada pela esquerda e mandou por baixo das pernas da goleira Gabi, 2 a 0 Femali. O técnico Gustavo Rossetim trocou a goleira, mas as catarinenses seguiam no ataque. Neste lance, Vivi tocou para Francine. A goleira Valentina defendeu parcialmente e quando tentou cortar, mandou errado, direto para o gol. Gol contra de Valentina, 3 a 0 Femali. Foi o resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Unidep tentou arriscar, mas no toque de Grace para Valentina, Vanessa roubou a bola e de longe fez 4 a 0. O gol de honra das patinhas saiu após o chute de Dani e embaixo do gol, Duda anotou o primeiro. Mas a Femali fechou o jogo no toque de Vanessa para Gui Reis. 5 a 1 Femali. O time de Chapecó passa em terceiro. O Unidep fecha a participação em décimo lugar na tabela da Liga Feminina 2024. O Unidep fecha a participação em polishie pentru aропa 국 Greninina 2024. .